A CIDADE NO BRASIL Com início, possivelmente, no Rio de Janeiro, mas que chega aqui a Florianópolis, em Santa Catarina, e que tem a presidenta mais jovem de todos os partidos, e inclusive a interlocutora dentro da frente, das discussões da frente, mais jovem também, com apenas 22 anos. Isso não desqualifica ninguém, nem qualifica, apenas é um fato da realidade. A presidenta da Unidade Popular tem 22 anos, ou seja, é evidentemente jovem, mas o partido também é muito jovem. Nós concluímos, na entrevista anterior com Janaína Deitos, o processo de entrevistar a liderança dos partidos sobre a questão majoritária. Fizemos isso durante mais de 20 dias, todas as manhãs, de segunda a quinta. E hoje, nos preparamos para o segundo momento, onde vamos querer saber dos programas, dos partidos, muitas vezes, onde faremos mesas específicas, setoriais, mas também programáticas, onde discutiremos questões que não vão ser, de fato, permeadas pelo resultado das convenções. Por se ela se racha a frente ou não racha, como fica ela composta, se teremos uma frente ou duas, não é disso, são as ofertas que os partidos têm. Então, vamos, hoje à tarde, vocês sabem muito bem, temos uma mesa, já foi anunciada desde ontem à noite, que os movimentos sociais têm solicitado alguns setores sociais para se expressar, assim como se expressaram os dirigentes, sobre a questão majoritária. Bom, as lideranças sociais, diversos grupos LGBT, negros e negras, mulheres, advogados, enfim, diversos grupos, comunicadores sociais, produtores culturais, vão ser expressados hoje à tarde, a partir das quatro da tarde, ao vivo, aqui em Desacato, que se deu esse espaço para as pessoas poderem se expressar, como se expressaram os dirigentes políticos. Enfim, quarta-feira, nós fecharemos, de maneira mais formal e fraterna, este primeiro ciclo relacionado com o início da frente, diante das convenções, numa reunião que terá, já tem confirmados sete partidos da frente, ainda falta a confirmação do PSOL e da Unidade Comunista Brasileira, mas o restante dos partidos já confirmaram, e vamos fazer esse final fraterno desde a primeira etapa de cobertura do portal de Desacato, que seguirá até a eleição, discutindo programa, projeto para a nossa cidade, e descobrindo como são os partidos. E o partido que mais a gente quer descobrir é este que vamos descobrir agora com Júlio Andrade e Ede, porque é o partido mais novo, é o partido que muita gente manda aqui, pelo WhatsApp, pelo Facebook do Desacato, perguntando, quem é essa Unidade Popular? O que é isso da Unidade Popular? O nome é muito forte, inclusive, o que é essa Unidade Popular? Então, nós vamos falar com isso contigo, companheira Júlio Andrade e Ede, bom dia, como estão? Bom dia, Raul, tudo certo? Obrigada aí de novo por estar convidando a gente. E é isso, acho que começando então com essa pergunta, o que é a Unidade Popular? Eu posso contar aqui brevemente o que é e como foi o processo de legalização da Unidade Popular, porque, na verdade, é um partido, como tu disse, muito jovem, a gente obteve nosso registro eleitoral dia 10 de dezembro do ano passado, então é o partido mais recente do Brasil, mas a gente reflete uma luta que não é nova, que não é de ontem, que é uma luta histórica do nosso povo, que é a luta pelo poder popular, que é a luta pelo socialismo no Brasil. E a ideia da Unidade Popular, na verdade, surge, inclusive, lá em 2013, quando, enfim, a gente sabe que 2008 aconteceu uma grande crise mundial, que disseram que não ia bater no Brasil, bateu, de várias formas, através da carestia da vida, através, enfim, da inacessibilidade aos direitos fundamentais, e que o povo ficou indignado, o povo ficou indignado de muitas formas, e a gota d'água foi quando aumentou o preço do transporte público, né? A vida já estava tão cara, o transporte público aumentou, e aí houveram inúmeras passeatas, inúmeros protestos nas ruas, as ruas foram tomadas por protestos que a gente entende que foram, até certo ponto, espontâneos, eles não foram convocados por uma grande central sindical, ou por um grande movimento de massa, foi a população que espontaneamente foi na rua, e que a gente percebeu, na verdade, um grande desgaste da esquerda nesse momento, e uma inabilidade, digamos assim, na disputa dessas pessoas, dessa massa indignada que estava na rua, e a esquerda não pôde, infelizmente, disputar essa narrativa, e abriu brecha para uma avenida aí perigosíssima, onde a direita se articulou muito bem, né? Inclusive nesses movimentos de rua, começando com sem partido, sem bandeira, contra a política, contra os partidos, isso evoluiu, então, aí para o Movimento Brasil Livre, né? O MBL, para essa base toda que hoje sustenta o que é o fascismo no nosso país. Nesse momento, vários movimentos sociais, dentre eles o Movimento de Mulheres Olga Benário, que é um movimento de mulheres que luta, né? Pela vida das mulheres, que faz ocupações urbanas, né? Que viram casa de referência para as mulheres, tem essa experiência riquíssima, o Movimento de Luta nos Bairros Vilas e Favelas, que é o Movimento de Sem Teto, que luta pelo direito à cidade, enfim, a União da Juventude Rebelião, vários movimentos sociais, vários setores da sociedade que não se sentiam representados pelos partidos que existiam, decidiram fundar a Unidade Popular com essa tarefa, de estar na rua, de estar no meio do povo, disputando essas consciências para um projeto, não só um projeto progressista, não só um projeto de esquerda, mas um projeto revolucionário. Porque a Unidade Popular, ela tira, né, do baú, pautas históricas da esquerda que foram abandonadas e que nós temos como centrais no nosso programa nacional. Como é a reforma urbana, como é a reforma agrária, como é, para nós é central, né, a suspensão e a auditoria da dívida pública, que a gente sabe que é uma, é um mecanismo de dívida criminoso que sangra 40% do nosso PIB, no momento em que 40% do nosso PIB vai para pagar essa dívida criminosa, que vai diretamente para a bolsa de banqueiro, falando bem no português, bem claro, assim, só 4% do nosso PIB é investido em saúde. Então, a gente vê que tem contradições econômicas importantes que são necessárias a ser travadas, que tem a ver com o enfrentamento, né, ao grande capital, que tem a ver com também pautas populares, né, a gente defende, então, nacionalmente, impostos progressivos, porque a gente sabe que no Brasil é regressivo, quem ganha mais não paga imposto e quem ganha menos paga mais imposto, enfim. A luta pela memória, verdade e justiça, e aí, Raul, queria, inclusive, pontuar que hoje, dia 28 de agosto, né, faz 41 anos que foi aprovada a lei da anistia, né, no nosso país. A gente sabe que é uma lei limitada, porque, ao mesmo tempo que foi uma vitória popular, lá em 1979, né, ela foi conquistada com luta, ela é insuficiente no sentido de que ela deixou impune os torturadores e os grandes carrascos, né, da ditadura militar brasileira, que torturaram, que estupraram, que assassinaram, que ocultaram o cadáver, e que essa história fica apagada, e que nós devemos, sim, lutar, porque essa pauta é muito atual, a luta pela memória, verdade e justiça, contra essa impunidade, né, dos militares, enfim, desses assassinos que acontecem, e que, por não terem sido punidos no passado, por a gente ter feito um processo de apagamento dessa história, hoje eles têm esse espaço que eles têm, inclusive, sentados na presidência, né, do nosso país. Então, a gente surge nesse, nesse movimento de estar resgatando essas pautas históricas, que precisam de muita luta para serem conquistadas, e a gente conquistou aí, também, só para terminar essa apresentação aí, a gente conquistou o nosso partido debaixo da lei eleitoral mais difícil da história do país para se conquistar um partido, porque antigamente, enfim, tu coletava 100 assinaturas, entrava lá e, enfim, já tinha seu partido, né, e aí, a última lei que aconteceu foi, precisava coletar 500 mil assinaturas no período de quatro anos, né, foi nessa legislação até que o PSOL se legalizou em 2005, enfim, e a gente começou, na verdade, a primeira tentativa de unidade popular foi em 2014, nós começamos debaixo dessa lei. E aí, a lei mudou, nós tivemos que começar, nós já tínhamos 100 mil assinaturas, nós tivemos que começar o processo do zero, então, em 2016, a gente volta a coletar essas assinaturas, aí, sobre essa nova lei, que é essa lei duríssima, que precisa desse meio milhão de assinaturas, mas no período de dois anos, então, na metade do tempo, né, e aí, sem, aí, Raul, assim, sem um centavo, de nenhum banqueiro, de nenhum empresário, de nenhum partido que já existia, só com as nossas próprias forças, uma militância jovem, uma militância disciplinada, uma militância guerrida. Júlia, é verdade que você subia nos ônibus e falava dentro dos ônibus com as pessoas? Todo dia. Fazia isso. De 2016 até 2018, que foi o momento, né, de setembro de 2016 até setembro de 2018, que era o tempo hábil que a gente tinha para coletar essas assinaturas, essas 500 mil assinaturas, nós ocupamos todos os lugares possíveis, e aí vale uma ressalva que nesse momento era justamente o momento em que no Brasil estava em auge o bolsonarismo, o antipartidarismo, contra a esquerda, contra a comunista, enfim, né, e é nesse momento histórico que todo mundo estava na defensiva, que dizia que, inclusive, disseram para nós, né, legalizar um partido agora é suicídio. Nesse momento que a gente decidiu que é justamente agora, quando o fascismo avança, que é o nosso dever, a nossa tarefa está no meio do povo. Então a gente ocupou, assim, aqui em Florianópolis, a gente todo dia, seis da manhã, entrava no T100, fazia as agitações dizendo da necessidade, né, do povo que pega ônibus, que estuda, que trabalha, que sustenta esse país, ter a sua ferramenta para se defender, para se organizar, para ter suas conquistas, e aí nós coletamos, e assim no Brasil inteiro, a gente não surge especificamente no Rio de Janeiro, a gente já começa o trabalho da Unidade Popular em mais de 15 estados, temos um trabalho muito consolidado no Nordeste, São Paulo, Minas Gerais, no Sul, enfim. Aqui o trabalho do Sul é o trabalho mais recente, né, da Unidade Popular, o coração da nossa partida. Quantos filiados tem em Santa Catarina? Quantos filiados tem em Santa Catarina? Nós estamos agora num processo de filiação, né, por enquanto nós temos poucos filiados, porque o sistema do TSE estava bloqueado para nós, desbloqueou no mês passado. Então, assim, nós temos poucos filiados, inclusive tivemos uma... fazer uma corrida difícil, né, porque nós tínhamos conseguido poucos e eles trancaram o sistema, e aí, inclusive, para participar das eleições nós tivemos muita dificuldade, quase que nós não conseguimos, mas estamos lutando aí. Eu não estou com a nossa tabela agora, quem administriu é a nossa secretária, né, o secretário-geral. Mas, que eu estava te contando que esse processo que tu perguntou, né, de entrar nos ônibus, enfim, nacionalmente, a gente entrou também nos metrôs, a gente ocupou as portas de fábrica, as escolas, as praças, nas periferias com o trabalho da MLB, e nós coletamos um milhão e duzentas mil assinaturas. Então, não só as quinhentas mil que precisavam, conseguimos quase três vezes mais do que precisava. E eu acho que isso, nesse momento histórico específico, né, em que, enfim, em 2018, a gente termina o processo, então, de coleta de assinaturas da UP com um milhão e duzentas mil assinaturas, e é o ano também, né, que se elege Bolsonaro. Então, de mostrar que nem só de derrotas vive a esquerda brasileira, né, porque se fala temos que voltar para a base, temos que... Existe uma parcela da esquerda que nunca saiu de lá, que, na verdade, existe um partido que se legalizou com essa potência, que já nasce com um milhão e duzentos mil apoiadores, que saiu desse momento histórico. Então, é um momento de disputa, é um momento que não é um momento de retrocesso, né, de defensiva, é justamente de a gente poder estar falando com o nosso povo, porque o nosso povo não é fascista, de forma alguma. Inclusive, quando nós éramos atacados por um ou outro que dizia que socialista tinha que ir para Cuba, que comunista tinha que morrer, enfim, quando um desses levantava a sua voz, em geral, o resto da população nos defendia. Então, isso foi uma experiência para nós muito forte. Uma experiência que nós temos tido aqui nas reuniões da frente, junto com a Júlia, de Andramini, a outra Júlia, Andramini, Andrade, e com a Tali Féu de Igreja, nós três, basicamente, pelas manhãs, temos estado conversando com todos vocês, com a simpatia que todos os partidos da esquerda olham para a unidade popular aqui em Florianópolis. Todo mundo tem muita simpatia de vocês. Parece que vocês trazem aquelas coisas, abriram um baú e trouxeram as questões históricas, mas também estão oferecendo coisas novas. E é interessante, todo mundo admira o que você está fazendo. É muito arejador, muito oxigenador. E aí, nesse ensejo, eu queria ver duas coisas contigo, Júlia. Como vai se preparar para a convenção? Como será uma convenção da unidade popular? Como será a primeira convenção da unidade popular aqui em Florianópolis? E o que vai acontecer com as duas candidaturas? Uma é tua, com as duas candidaturas que já vão ser homologadas na convenção, que já a unidade popular tem. Como vai funcionar isso, Júlia? Como você falou, essa vai ser a nossa primeira convenção. Nós estamos trabalhando para fazer ela no dia 7 de setembro de forma presencial, porque a nossa militância, enfim, a gente vai fazer presencial, vai ter uma opção de os que não podem, os que são do grupo de risco, os que não se sentem confortáveis participarão online. Mas a nossa militância, de uma forma geral, é gente que trabalha, é gente que não teve a oportunidade de estar fazendo essa quarentena. então, mantendo o distanciamento social, mantendo o uso de máscara, de álcool gel, nessa disciplina que nos caracteriza, nós temos essa vontade de fazer uma convenção que seja também um ato político. E aí, pela forma de organização da unidade popular, nós não somos um partido de correntes, nós somos um partido que trabalha, de fato, em uma unidade muito grande, nossas convenções vão ser justamente para fortalecer nossa linha, para celebrar isso que foi pontuado pelo nosso congresso, nós fizemos um congresso recentemente, tanto estadual quanto municipal, que indicou o meu nome, o nome do Matheus Menezes, que é um outro companheiro nosso, muito valoroso, então, que estamos pré-candidatos a vereadores aqui em Florianópolis, e a, então, está fazendo esse ato político para a gente estar indo para cima, né, que na verdade já começou, o período de pré-campanha já começou, agora mesmo enquanto eu estou falando contigo, nós temos companheiros, a gente fez um jornal, não sei se até tem um exemplar, que a gente fez um jornal da Unidade Popular, que está circulando em todos os lugares que a gente fez trabalho, nos morros que nós temos, enfim, trabalho do movimento de luta, no centro da cidade, nossa militância, assim como no mesmo espírito que legalizou a Unidade Popular, que foi falando com as pessoas de uma forma muito sincera, é isso, a gente acredita nisso, a gente defende isso e a gente quer que vocês venham estar com a gente, assim que a gente legalizou a OP e é assim que nós faremos campanha, né, então... A campanha de vocês não muda a rotina, não muda para nada a rotina do partido, né? Exatamente. De repente, atrapalha um pouco o cotidiano, isso sim, de repente, obriga algumas coisas, do ponto de vista financeiro e demais, e nós, Júlia, vamos conversar várias vezes contigo, com o Matheus Meneses, porque há uma orientação da direção geral de conversar com candidatos proporcionais e candidatas proporcionais, e isso é muito importante para todos nós, e vamos continuar conversando com todos e todas depois da eleição. A gente assumiu essa responsabilidade de encarar uma construção diferente de baixo para cima, ou seja, que não necessariamente passa pela instituição partidária, nem pelos movimentos já constituídos, passa pelo todo da população. Mas, assim, será muito importante para nós, e aí eu digo para a audiência, observar para essa unidade popular, porque que essa unidade, eu não estou recomendando a ninguém se filiar na unidade popular, meu papel jornalístico é outro, não é isso que eu quero dizer. Eu recomendo. Você pode, eu não farei. Eu quero que eu recomendo alguma outra coisa, relacionada com a unidade popular, mas não farei isso. mas eu aqui sou um funcionário da nossa cooperativa. Mas, assim, eu acho interessante algumas coisas que, algumas reflexões que a Júlia fez agora, o Júnior, com relação ao que houve vitórias da esquerda, que a gente não tem aprendido a dar a importância devida às vitórias que não são institucionais. parece que a gente só festeja as vitórias ou sobre-dimensiona, inclusive, as vitórias institucionais, a vitória para os poderes legislativos, para os poderes executivos, no Congresso Nacional, mas a gente perdeu o hábito salutar que você está recuperando. Claro, a juventude de todos os partidos de esquerda, mas vocês são, praticamente, todos muito jovens, muito ativos. a gente vê as fotografias, muitas vezes publicamos atividades de vocês nos morros, em um monte de lugares, tem gente muito jovem, na maioria, e isso não é excludente, a gente velha também, não é nada disso, mas, realmente, o perfil, o discurso, a potencialidade física, muito jovem. E a gente pede que se repare sobre isso, porque esse resgate, esse milhão e duzentos que você contava, isso aí, Júlia, é muito alviçareio, falaria os gaúchos, gostam muito, alviçareio, não é? Eu vou ser gaúcha, de Naziveta, gaúcha, já há um tempo catarina. Para vocês, vocês trazem para nós, para os partidos da esquerda, trazem para nós, enquanto veículo de comunicação, um frescor muito interessante, uma oxigenação interessante, que é a valorização, que sempre a nossa Cláudia Weimann fala, nossa diretora regional, que está lá no Oeste, sempre fala disso, a valorização das lutas cotidianas, a importância que elas têm, e não ficar só na luta institucional, até porque nós sabemos que na democracia burguesa, a luta institucional tem limites, senão eles não deixariam a gente participar. Julião, uma consideração final tua? Uma consideração final? Vai, Jack, que rápido! O que eu gostaria de dizer? Vai! Não, eu acho que é isso, de que eu poderia trazer de uma consideração final, é justamente, essa é a mensagem, não existe, nenhum passo na história que é dado, sem que, sem que precise de muita gente para construir isso, a gente escuta essa história, de que a história é movida pelas grandes figuras, pelos grandes coronéis, pelas grandes lideranças, mas a gente sabe que essa é uma história que é o que querem que a gente acredite, querem acredite que o povo não é agente ativo da sua própria história, e nós acreditamos nisso, nós acreditamos na força e na potência que tem o povo unido, assim, né? Então, que é isso, nesse momento, que é um momento difícil, que é um momento de unidade, é um momento que a gente precisa estar, de fato, em contato uns com os outros, que a gente possa estar construindo, aqui, agora, já uma primeira derrota para o fascismo, em Florianópolis, porque não existe um momento, né? A gente não precisa esperar para 2022 para acabar com o fascismo, isso, inclusive, não é o nosso plano, nós queremos derrotar o fascismo, é hoje, é agora, é amanhã, e a gente pode se organizar para estar fazendo isso através de pautas muito objetivas na nossa cidade, porque a gente sabe, enfim, na nossa cidade nós temos uma das especulações imobiliárias mais perversas do nosso país, além de termos a terceira cesta básica mais cara do Brasil, nós temos aí uma elite nojenta, que, inclusive, se manifestou ali no ND essa semana, dizendo que as ocupações são invasões, né? De que a favelização é um problema, de que, enfim, botando a culpa no nosso povo que não tem onde morar, que tem que ocupar para poder sobreviver, e não perguntando o que é uma invasão de fato, né? O que é, por exemplo, construir um shopping em cima do mangue, o que é construir um hotel de luxo, tendo que derrubar inúmeras casas de pescadores, enfim, esse fascismo todo que está apresentado no nosso Brasil tem sua cara específica na nossa cidade, está representado nas elites que nos governam há muito tempo, que tem senador, que tem deputado, que tem prefeito, eles têm seus representantes aqui e é a hora da gente construir os nossos, o nosso programa, os nossos representantes e não fugir a luta, porque é isso, né? A luta que a gente perde é aquela que a gente abandona. Nas outras, com certeza, nós vamos ter saldo positivo, saldo organizativo, saldo de enfrentamento mesmo para estar construindo aqui em Florianópolis e é isso, Raul. Muito obrigada aí pelo espaço. e a gente segue com essa. Eu abri aqui o espaço de agenda de pré-produção e vi ter um nome. Oi? O nome teu, que acaba de ver ter um nome aqui numa lista que nós temos, numa planilha, acaba de ver ter um nome, o nome da Anira Vilena, mais algum nome aí. Parece que a produção de Deus a Cato está armando uma mesa de mulheres na política. que está colocado aí. Isso me parece que em algum momento vai ter que sair a público. A nossa diretora-geral vai anunciar. Parece que está sendo marcado isso. Juliane, não sei se tu estarás quarta-feira ou Tiago Benesses, quem vai estar na reunião dos partidos aqui em Desacato, né? mas, em todo caso, bem-vindo seja quem estiver. Te agradeço mais uma vez e várias vezes consultaremos até o 15 de novembro sobre os aspectos, claro, pontuais, eleitorais, os projetos legislativos teu e do outro. Mateus, né? Eu falei Tiago, é Mateus, né? Isso, Mateus, exatamente. Mateus Menesses. É teu, Mateus Menesses. Quais são os projetos legislativos que vocês vão defender nesta campanha eleitoral? Ah, com certeza, Raul. Com certeza a gente vai ter muito o que falar. Obrigada pelo espaço. E nós voltamos às quatro da tarde com a mesa que nos foi solicitada e que vai acontecer aqui em Desacato em que os movimentos sociais vão declarar sua posição a respeito da unidade, da chapa majoritária e de outros aspectos da frente. E à noite, Júlia, Andrade e ele te convido porque começam as grandes mesas nacionais e internacionais do portal Desacato três dias discutindo comunicação de esquerda, não qualquer comunicação. Comunicação de esquerda, especificamente, três dias. Hoje, às oito da noite, amanhã, às dezenove horas e domingo, às dezoito horas, discutindo a linguagem, o uso dos espaços comunicacionais, enfim, é uma coisa muito... Comunicação popular, comunicação de base, que para vocês é muito importante, então eu te convido a ti e a urgência a estarem presentes nesse processo. Às seis da tarde, como sempre, notícias contestadas no segundo caboclo com o JB. Hoje não teremos os noticiários de Ribeira nem Desacatando Livros com o Michel Cruz Martins porque temos o início com o José Jorrião Tessis das mesas de festejos de 13 anos de Desacato. É isso! Eu volto às quatro da tarde para mediar a mesa dos movimentos sociais. Obrigado, Júlia Dendramini Andrade e obrigado, Júlia Andrade Eve. Tchau! Obrigada, Raul. Até mais! E aí E aí E aí E aí Obrigado.